Eu tô aqui com a Agatha, né? E hoje nós vamos gravar Tik Tok Eu quero gravar Tik Tok Eu me falo que se criei O que é que tu fez? O que é que tu fez? Você fez isso pra mim? Topinha Gente, a irmã dele tá aqui Ela tá com um bafo de pijama Um bafo de pijama Gente, tchau Topinha, deixa o like Deixa o like Pum